Deus criou um homem e uma mulher para ser uma só carne, e é isso, e é dessa forma eu sempre os ensinei, continuarei ensinando essa é a mensagem mais linda da palavra, esta é uma das mensagens que Deus ali, na onisciência, na onipresência, na onipotência de Deus Ele deixou isso para que ficasse gravado, gravado sobre a face da terra Que saia o dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento, que a luz em minha janela, que sejas meu universo Que sejas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo, que sejas meu universo Não quero a minha vontade, quero agradar-te E cada sonho que há em mim, quero entrega-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enchas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Este é o meu desejo Ah, 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 ah Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enxas cada um dos meus pensamentos Que a Tua presença e o Teu poder sejam alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo 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 Jesus Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas meu universo